Vai passar Essa luta com certeza, filho, vai passar Enxugue o teu olhar Pare agora de chorar Esse vento forte eu vou acalmar Vai passar Você pra mim é vaso escolhido Entre muitos é surgido Filho meu, não fica assim Saibas que pra mim você é importante Nem sequer por um instante Eu me esqueci de ti Vai passar Essa dor, esse sofrimento Hoje vai passar Essa angústia no peito Hoje eu dou um jeito E a solidão pra sempre vou exterminar Vai passar Vai passar Esse vento, essa tempestade Hoje vai passar Então levante a cabeça Tenha fé, não se esqueça Que as suas lágrimas eu vou enxugar Vai passar Vai passar Você pra mim é vaso escolhido Entre muitos é surgido Entre muitos é surgido Filho meu, não fica assim Saibas que pra mim Saibas que pra mim você é importante Nem sequer por um instante Eu me esqueci Eu me esqueci de ti Vai passar Vai passar Essa dor, esse sofrimento Hoje vai passar Essa angústia no peito Hoje eu dou um jeito E a solidão pra sempre vou exterminar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Esse vento, essa tempestade Hoje vai passar Então levante a cabeça Tenha fé, não se esqueça Que as suas lágrimas eu vou enxugar Vai passar Já passou Cante o hino da vitória Agora você é vencedor Você é bem guardado Eu sou o teu protetor Teu Senhor Já passou Cante o hino da vitória Agora você é vencedor Você é bem guardado Eu estou do seu lado E pra sempre meu filho Eu sou o teu protetor Teu Senhor Salvador 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 Obrigado.